A partida é agora com vocês, Expresso, Expresso do Forró, Alvibão! É pra dançar esse apaixonador, papai! Bora fazer baixinho o chão! De um rio! Chega todo mundo pra frente aqui, vem lá! E vamos dançar com a gente, hein! Até umas horas tem forró! Arrependida, hoje estou chorando Como eu pude me entregar de vez Eu te entreguei os meus sonhos Tanto amor eu dei E você mentiu Você mentiu Me iludiu Me enganou Eu não quis me enganar assim Você mentiu Me dá outra chance E volta pra mim Você mentiu Eu pago o preço Sei que merece Seguir merece Me diz que sim Você mentiu Eu não vou desistir Te quero só pra mim Meu bem Meu bem Eu te amo Eu te amo Eu te amo E agora estou E agora estou Perdido Arrependido Implorando pelo cinturão Eu não vou desistir Maravilha, minha patroa Vem comigo! Você mentiu Você mentiu Vai Isso é expressão Eu te amei Eu te amei Me entreguei Te demor Você não quis Hora de acordar Sonho acabou Você mentiu Me iludiu Vai Me enganou Você mentiu Márcio Ligera é show Expresso do Forral Vivo Marrom da Lídia gravando tudo E esse é mais um pra vocês Corte, menino Estouro Eu vejo em seu rosto que você tá mal Eu não tô entendendo Tá sendo duro com você Tenta resolver E a última foto que você postou Na festa que você foi com os seus amigos Modéstia parte, deixa eu te dizer Tá faltando verdade e você Faz uma legenda pra me provocar Estou viva na vida, hashtag solteiro Mas esqueceu de especificar Que no fim da festa me ligou Pediu pra voltar Sua felicidade Sua felicidade Ainda não me convence Você é força que tá feliz Só que fortemente Conheço o seu sorriso Ele tá diferente Você é força que tá feliz Só que fortemente Eu vejo em seu rosto que você tá mal Eu não tô entendendo Tá sendo duro com você Tá sendo duro com você Tenta resolver Sua felicidade Sua felicidade Ainda não me convence Você é força que tá feliz Só que fortemente Conheço o seu sorriso Ele tá diferente Você é força que tá feliz Só que fortemente Sua felicidade Ainda não me convence Você é força que tá feliz Só que fortemente Conheço o seu sorriso Ele tá diferente Você é força que tá feliz Só que fortemente Isso é estresse Ao vivo Oh, delícia No final da festa Ligou Me pediu pra voltar Isso é mais um Estouro Brindão Um abraço Pro meu parceiro Marlon da Pídia Grava no Tudo ao vivo Pra você escutir Isso é express Parceiro E hoje é sexta-feira Vou ligar meu paredão Vou te levar novinha Pra curtir meu pimidão E o meu marrom do teu jeito Descendo até o chão Sei que tu tá querendo Sentir meu pancadão E todo final de semana Eu me ajuto com a boizada Tocando um black suede Tem que respeitar a pancada Novinha vem fazer amor Vem, entra aqui no meu carro Agora faz o gimidão Escutando meu pancadão Novinha vem fazer amor Vem, entra aqui no meu carro Agora faz o gimidão Escutando meu pancadão Bora, bora, só gotinha de dinheiro Meu parceiro Vem Avisa aí, meu irmão Isso é express Do forró, viu? Pra você escutir Altas horas, show E hoje é sexta-feira Vou ligar meu paredão Vou te levar novinha Pra sentir meu pancadão E eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão Sei que tu tá querendo Sentir meu pancadão E todo final de semana Eu me ajuto com a boizada Tocando um black suede Tem que respeitar a pancadão Novinha vem fazer amor E entra aqui no meu carro Agora faz o gimidão E agora faz o gimidão Escutando meu pancadão Pegar subindo que descendo É contra a mão, menino Essa é a história pra você escutir Meu parceiro Marlon da mídia Gravando tudo ao vivo Esse é o maior restaurante Esse é mais um pra vocês curtir Pegar subindo que descendo É contra a mão, menino Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligar O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto Travesseiro ali jogado Tanto de empoeirado Já faz mais do mês Da última vez A esperança que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Trazer de volta Trazer de volta Meu amor Balança Balança Isso é expresso do forró Ouvir pra vocês que eu tinha estourado Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligar O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto Travesseiro ali jogado Tanto de empoeirado Já faz mais do mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não E aí? Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade De trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Só restou um coração vazio E o resto você, menino Vai balançar ali Eita pipoco pra você, senhor Jair E o Rio Vem, balança aí Expresso do forró Isso é moral pra vocês vestirem Pegar subindo que descendo é contra mal, parceiro Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me disse se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Não teve jeito não, hein? Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Expresso do forró E aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me disse se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim Não teve jeito não, maestro Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Lembrou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Eu era Expresso do borro ao vivo Borro ao vivo Oh, delícia Mas o ligeiro é show, menino O negócio tá ficando bom e gostoso, olha Aí eu adoro, mãe Bora, Zé Basquichinho, show Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo dela não arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu Mas é simples, cara A distância do quase É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma menina e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma menina e outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo dela não arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu Mas é simples, cara A distância do quase Foi tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma menina e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma menina e outra dele Olha mais um menino estourado Vem comigo Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque não sei que ela me chamava Uma filha do carinhoso É bem difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recém E você arrumando o que ela revirou E esse sentimento presente Existe em bagunça Na minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicar Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceita essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque não sei que ela me chamava Uma filha do carinhoso É bem difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque não sei que ela me chamava Uma filha do carinhoso É bem difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque não sei que ela me chamava Uma filha do carinhoso Uma filha do carinhoso É bem difícil de esquecer É bem difícil de assistir E aí Essa é a expressa pra você escutir, menino Vai, parceiro Oh, pressão Deixa eu aqui, já Ui Ih, rapaz, vai, vai Vai mais um, menino Vai Quando você jurou pra mim Que ia cuidar da gente Alguma coisa me dizia Que aquilo não era por sempre Mesmo assim eu me julguei Aquilo foi o meu pecado Dediquei sozinha, te amei Fiz tudo pra estar do seu lado Mas você subiu Confesso que chorei Renendo as mensagens De quando a gente conversou Eu li, mas deletei Doeu, mas superei Agora olha pra você Pra você Olha aí, olha aí Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Não merece ter Não merece ter Não merece ter Mas quem não sabe cuidar Quando você jurou pra mim Que ia cuidar da gente Alguma coisa Alguma coisa me dizia Doeu, mas quem não sabe cuidar Não merece ter Não merece ter Não merece ter Não merece ter E já me enganar Carinha de santa Tá recatado E doeu, mas se deu mal Comigo não me enganar Comigo não rolou Da escola que ela vê Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou o seu pai Eu não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tem um vulto esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um vulto esperando lá fora Já tem um vulto esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra estar lá, menino É pra ser masturba Meu parceiro Mário da mídia Gravando tudo ao vivo Bora estar lá, menino Bolação É, tá altas horas Essa melhor casa de show, menino Vamos simbola Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Recaltar e doar Mas se deu mal Comigo não rolou Da escola que ela vê Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou o seu pai Eu não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tem um vulto esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se deu saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Mande ir embora Já tem um vulto esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se deu saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Mande ir embora Já tem um bubito esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se deu saudade, eu ligo pra ti Amanhecer Já tem um bubito esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se deu saudade, eu ligo pra ti Essa é a moral pra você, seu destourado, menino Isso é a estresse do povo, meu Vamos balançar, vamos balançando Olha o paraquedas aí, vai lá, meu filho Não era pra ser, mas foi Agora não tem tempo Com isso tudo, não foi Logo que o sol se foi Já apaixonei, não fiz Você falou pós e fiz E quando eu vi, já era assim Cafézinho, pão de ti Eu que duvidava no amor Tô aprendendo a manta flor Só quero ir se você for E quando eu notei, já era Caí de paraquedas Eu tive tanto espaço Fui pósar logo no seu abraço E quando eu notei, já era Caí de paraquedas Eu tive tanto espaço Eu tive tanto espaço Fui pósar logo no seu abraço Não era pra ser, mas foi Agora não tem tempo Agora não tem tempo Com isso tudo, não foi Logo que o sol se foi Já apaixonei, não fiz Você falou pós e fiz E quando eu vi, já era assim Cafézinho, pão de ti Eu que duvidava no amor Tô aprendendo a manta flor Só quero ir se você for E quando eu notei, já era Caí de paraquedas Eu tive tanto espaço Fui pósar logo no seu abraço E quando eu notei, já era Caí de paraquedas Eu tive tanto espaço Fui pósar logo no seu abraço E quando eu notei, já era Caí de paraquedas Eu tive tanto espaço Fui pósar logo no seu abraço E quando eu notei, já era Caí de paraquedas Eu tive tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Fui posar logo no seu abraço Eu já bebi demais, faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras quatro, cinco da manhã Eu não vou ter atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Isso é expresso do forró Isso é a melhor história de menino Bola, buchinho, parceiro Tito, buchinho, vai, tito, vai, 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 vai E isso, papai Eu gosto de ir menino educado assim Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai opinar Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Tenha uma lágrima em minha vai vir Mas é difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras quatro, cinco da manhã Eu não vou ter atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras quatro, cinco da manhã Eu não vou ter Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras quatro, cinco da manhã Eu não vou ter Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Arrocha aí, menino Essa é a mais obra de vocês Que eu tinha para fugir o meu parceiro Abraçou nosso amigo Pega o motorista da banda Isso é moral Alô, seu Zé Maratona Rosa, aquele abraço Agradecer aos DJs aí, viu? O som ficou top Ui, menino Oferece essa pra mim, Dio Rio Rapaz, é o mais que eu tô falando É o Marlon da Mídia, viu? Marlon da Mídia, Dio Você morava no meu coração O tempo todo O tempo todo já me dá em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejado do meu coração Vai morar no peco da Andercer Quem sabe canta comigo aí Você Oh, coisa linda Na minha vida A pior E que linda Você foi Na minha vida A pior E que linda E que linda Bota pra E você estoura E você estoura E você estoura E você estoura Marlon da Mídia Esse é moral, menino Parceiro nosso, estoura Bora, Marlon E o parceiro Aquele abração, hein? Autoshora, melhor Casa de Show da região Você morava no meu coração O tempo todo O tempo todo já me dá em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejado do meu coração Vai morar no peco da Andercer Você E aí Na minha A pior E que linda Você foi Na minha vida A pior E que linda E que linda E que linda Lota pra Descer Ei, Gil Rios Estouro Eu sou fã Do meu cantor Ele só tem merda Só eu pistei merda Mas eu sou fã dele Alô, seu Zé Dona Rosa Aquele abração Marlon da Mídia Estouro pra trás Olha a galera da rodinha aí Bora maestro Ao vivo Oi E a galera da rodinha Batendo palminha E se valorizando E vai descendo até o chão A gal Não chora Ele não merece Já já tu esquece Ele é quem vai ficar na pior Não chora Ele não é nada Simplesmente nada Você é uma Lindo e vem Foi uma leite no espelho Dá o grá no cabelo Passou uma maquiagem Mestre, tá e a putinha Simbora Hoje a noite é nossa Bora descer na balada Fazer uma rodinha Bora tomar uma gelada E fica piratinha E dança A noite é uma criança Vai maestro E a galera da rodinha Batendo palminha E se valorizando E vai descendo até o chão A galera da rodinha Batendo palminha E se valorizando E vai descendo até o chão Bora maestro ligeiro Tu chora Ele não merece Já já tu esquece Ele é quem vai ficar na pior Tu chora Ele não é nada Simplesmente nada Você é uma Lindo e vem, vem, vem Não é daquilo no espelho Dá o grá no cabelo Passou uma maquiagem Mestre, tá e a putinha Simbora Hoje a noite é nossa Bora descer na balada Fazer uma rodinha Bora tomar uma gelada E fica piratinha E dança A noite é uma criança E a galera da rodinha Batendo palminha E se valorizando E vai descendo até o chão A galera da rodinha Batendo palminha E se valorizando E vai descendo até o chão Sem dinheiro pra beber Poxa vida Só restou seu batom na camisa E meus olhos vermelhos do espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui casa vazia Não sei mais se é noite e se é dia Depois que Dó demais Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Bora bugir meu parceiro Ô pressão Nosso parceiro Marlon da mídia Aquele abração Gravando tudo ao vivo De novo papai De novo, de novo Isso velho Ô menino educado Esse negócio aqui é bom Dourado Vamos simbora Poxa vida Só restou seu batom na camisa E meus olhos vermelhos do espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui casa vazia Não sei mais se é noite e se é dia Depois que pedi Dói demais Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Bebinha Produções Eu tô na pior Eu tô só o pó A história é menino Ô pressão E essa é pra recortar Bora recordar Sofro, choro Por você Eu nem sei porquê Eu ligo, corro Atrás, mil milho Pra não te perder Você não sabe o que é sofrer Como é gostar de alguém Sem querer Você não sabe as lágrimas Que eu já derrabei Por você Por você Mas tá tudo bem Mas tá tudo bem Quem perde é você Alguém que te ama Te ama demais Eu vou aprender Te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Por tantas vezes Por tantas vezes Eu te liguei Só pra ouvir Tua voz Depois que eu liguei Você não sabe as lágrimas Você não sabe as lágrimas Que eu já derramei Por você Mas tá tudo bem Quem perde é você Alguém que te ama Te ama demais Eu vou aprender Te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Amanhã o cuidado pode ser tarde demais Um amor assim como o meu Você não encontra mais Alguém como eu Não existe mais Tá tudo bem Quem perde é você Alguém que te ama Te ama demais Eu vou aprender Te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu